Fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Como é que vocês estão? Vamos à atualização das informações do Internacional Vem Comigo, rumo a 200 mil inscritos. Tu tá vendo aqui, não tá inscrito ainda? Agora, inscrever-se aqui embaixo, a gente chegando a 200 mil ganha cada vez mais força pra defender o Internacional, proteger e cobrar do Internacional também. Pra chegar a todo mundo, mas tu tem que estar inscrito. E joinha, nunca esquece do joinha. Solta a vinheta. Vamos nessa, então. Eu quero começar falando sobre uma possibilidade forte de novo reforço do Internacional. Um menino que está sendo pretendido pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, pelo Fluminense. Um menino que foi convidado pra fazer um estágio no Porto de Portugal antes da pandemia e só não foi por causa da pandemia. Eu tô falando do Danilo. Danilo, 16 anos de idade. Uma joia do futebol brasileiro que está no Mirassol. E é pretendido por muita gente, como eu disse. Um menino de 16 anos, meia atacante, que o Internacional está de olho há bastante tempo e agora começa a encaminhar a possibilidade da sua contratação. Esse menino está por vir ao Internacional pelo empréstimo de um ano com o passe fixado pra que o Inter tenha a possibilidade de comprar 70% do seu vínculo econômico. Então é uma novidade que nós podemos ter nos próximos dias. Vocês perceberam que o Inter agora tá com esse tipo de estratégia. Que me serve, tá? Que eu gosto. Contratar menino. Contrata o zagueiro Lucas Ribeiro, de 21 anos. Contrata o Yuri, de 19. Contrata esse menino. Isso aí. Porque aí tu tem possibilidade de ganhar alguma coisa com eles do que contratar medalhão, né? Me serve e me serve muito. A outra situação. Foi apresentado hoje oficialmente o Lucas Ribeiro, novo zagueiro do Internacional. O jogador que veio pra ser o substituto do Bruno Fuchs. E depois eu vou falar sobre o Bruno Fuchs porque tem coisa nova também. Gente, tem muita gente colocando o seguinte. Ah, ele não deu certo na Europa. Não deu certo no Offenheim. Por que que vai dar certo? Gente, pelo amor de Deus. Vamos começar colocando o seguinte. Se ele tivesse dado certo na Europa, ele não tava vindo pra cá de novo, né? O Gabigol não deu certo na Europa. O Gabigol não deu certo na Europa. Não preciso dizer mais nada, né? Então pode acontecer. Questão de adaptação. Ah, mas ele só jogou duas partidas no Offenheim. Justamente por isso que não tem como analisar. Como é que eu vou analisar como é que ele foi na Europa se ele jogou duas partidas lá? Ele não teve espaço. E outra, pra sair do Offenheim pro Internacional, ele prorrogou o seu contrato com o Offenheim. Pra vir aqui por empréstimo até o final de 2021. Então não é desvalorizado pelo Offenheim. Tu conversa com qualquer pessoa que o analisou quando ele jogava na Vitória da Bahia. As referências são muito boas sobre ele. Muito boas. De um zagueiro pelo lado direito. De imposição física. E de saída de bola limpa. Que é tudo que o Cudê precisa. E que teve quando escalou o Fux e tirou o moledo do time. Tá? Essa é uma situação. Venda do Bruno Fux. Hoje pela manhã, eu trouxe aqui a informação do Alexandre Ernest, do repórter, que tá em cima desse assunto. E aliás, o repórter tem essa nova informação que eu vou trazer agora. A informação da manhã é que o Lille da França, 7 milhões e meio de euros por 60% do vínculo do jogador. Um encaminhamento. Eu disse pela manhã que não tava oficializada a proposta ainda. E agora, a última informação da conta, o Alexandre Ernest traz isso, que deram uma segurada porque tem mais gente vindo aí. Tem mais gente aparecendo no negócio, talvez pra oferecer coisa melhor pelo Bruno Fux. Talvez pra oferecer coisa melhor. Então, calma, que pode ter coisa melhor pro Internacional. Já é valor bastante expressivo esse que o Lille teria oferecido. E a coisa tá caminhando muito bem pra venda do Bruno Fux. O Bruno Fux vai ser vendido. Não contem mais, a não ser que aconteça uma grande surpresa, mas não contem mais com o Bruno Fux com a camisa do Internacional. Aliás, é bem possível, bem provável, que ele não esteja em campo na quinta-feira. É bem possível que, talvez esteja, mas é possível que não esteja já por conta dessas negociações e na cabeça do guri que já tá... Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho mais situações pra tratar com vocês do Internacional. Mas antes, eu quero dar o recado pra você ser membro assinante deste canal. O nosso exército colorado dos membros assinantes está chegando a mil. E tu vai fazer parte disso agora. Aqui na descrição do meu vídeo tem o link pra tu ser membro assinante do canal. Tu vai estar... A primeira coisa, tu vai receber tudo do Inter em primeira mão. Tu vai levantar as notificações, apertar as notificações do Telegram, grupo que tu vai estar comigo lá. Que fica fechado a semana inteira. No dia do jogo a gente abre pra que vocês debatam. Mas deixa durante a semana ligado. Sempre que tiver coisa nova do Inter, vai apitar o teu Telegram. Tu vai lá, vai ter o Baldass com coisa nova do Internacional. Sorteio de camiseta. Tem duas modalidades. Tem uma modalidade que tem mais chance de ganhar camiseta. O grupo é aberto, menos gente, mais camiseta. E a outra modalidade, que é a de R$4,99, bastante acessível. Tem bastante gente lá. Tem sorteio de camiseta também. Tem debate de jogo. Vale muito a pena. Então, agora, membro assinante deste canal já ajuda o nosso canal a ganhar força também. Quinta-feira. Que time vai em campo pra quinta-feira? O Edenilson ainda não se sabe do seu retorno. Ainda não se sabe do seu retorno. A possibilidade do Prachet permanecer como titular é muito grande. O Yuri Alberto está à disposição. Treinou muito bem hoje. Fez golaço no treinamento de hoje. Está à disposição. É um jogador que vai aparecer, no mínimo, deve estar no banco de reservas. E com grande possibilidade de ser titular também. Na sequência. De entrar durante o jogo e ser titular na sequência. Sobre o Moisés e o Musto, eu torço pra que eles não estejam em campo. Mas existe grande possibilidade de os dois estarem em campo. Essa é a verdade. Eu já falei aqui que eu quero o Léo Borges na lateral. Que eu quero o Zé Gabriel no lugar do Musto. Mas a grande possibilidade é que os dois estejam em campo na quinta-feira. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. E no mais, o time se encaminha pra um jogo em que uma vitória nos deixa na ponta do campeonato. E vocês sabem disso. Nós não exigimos nada diferente nesse momento que não seja justamente a ponta do campeonato. Voltamos, eu e a Monique, às nove da noite com a nossa live arrebatadora aqui. Beijo pra vocês. Até mais.